Capricórnio Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Este dia vem sob o signo da família e dos grupos. Essa é a melhor maneira de recarregar as baterias. Seu estado emocional está dirigindo sua vitalidade mais do que o habitual. Olhe para os outros e tente se comunicar. Humor Sua família e algumas perguntas a respeito de seus parentes próximos serão essenciais nesta quinta-feira. Amor Novos desejos vão fazer seu coração querer dançar, mas isso pode causar problemas à sua mente. Você pode mudar sua situação para viver esses desejos. Torne isso possível. Dinheiro Você saberá como se certificar de que você é a pessoa-chave no coração de projetos em grupo. Expresse o seu ponto de vista. Trabalho Você terá a oportunidade de mostrar que está comprometido com o trabalho em equipe. É hora de mostrar aos outros que você está em sintonia com eles. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.